Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conversar sobre a esfera que foi encontrada em Marte. Será que é alguma nave extraterrestre? Será que é a casa de algum ser extraterrestre? Ou será que é apenas algo da geologia marciana? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. E antes do vídeo começar, já desce aí, já se inscreve no canal e já deixa o seu like para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar muito a gente na divulgação científica séria por todo o nosso país. E nesse vídeo, algo que eu não gostaria muito de conversar, mas nós vamos acabar tendo que falar sobre isso, que é a tal da esfera que foi encontrada em Marte. encontrar uma esfera em Marte que gera uma sombra gigantesca e isso pode ser uma torre, pode ser a casa de um ser extraterrestre, pode ser a prova de que existe vida em Marte. Será que isso é realmente verdade? Foi encontrado isso? Vamos tentar entender todo o contexto de como foi feita essa imagem. Na verdade, a imagem é real, a imagem não é montada nem nada, mas a gente precisa entender o contexto dela. A imagem original foi feita pela sonda chamada MRO, que é a Mars Reconnaissance Orbiter, que orbita o planeta Marte há muito tempo. Ela tem a grande capacidade de passar por cima dos mesmos lugares em tempos diferentes, o que é muito interessante para a gente ver as alterações que acontecem no solo marciano. Ela já flagrou Dust Devils, ela já flagrou desmoronamento de terra, ela já flagrou novas crateras sendo formadas, ou seja, várias coisas a MRO conseguiu flagrar graças à câmera de altíssima resolução que ela possui, chamada Hi-Rise. É uma das melhores câmeras, uma das câmeras de mais alta resolução que estão voando no espaço hoje. Eu já falei muito dela aqui, já trouxe vários vídeos mostrando as imagens que ela faz. Uma dessas imagens ela fez sobrevoando uma região muito interessante de Marte, o chamado Os Boi Vales. Esse vale é um vale que corta a superfície marciana a partir do anel da cratera Holden. A cratera Holden é uma cratera gigantesca que tem em Marte, uma cratera muito importante, e esse vale funcionou há bilhões de anos atrás como um sistema de drenagem da cratera. Imagina que a cratera era um grande lago, e por ali, pelos Boi Vales, é por onde passava a água, como se fosse mesmo um sistema de drenagem que existia na superfície do planeta Marte. Quando essa água passava, essa água ia erodindo o terreno, ia retrabalhando as rochas que estavam ali localizadas, e tudo isso foi se preservando pelos milhões e milhões e bilhões de anos que foram passando até que um dia a sonda MRO passou ali por cima e fez uma imagem espetacular. Eu vou ficar mostrando as imagens aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. E uma dessas imagens, uma das imagens que ela fez, dos Boi Vales, se você pegar um zoom, mas muito grande, muito grande mesmo, na verdade, é só a imagem que está a partir de 4.500 pixels de resolução, eu vou deixar tudo aqui no link para vocês poderem pegar, é que você pode ver a tal da esfera. Existe mesmo, tem uma esfera ali que gera uma sombra, e a partir daí, todo mundo que trabalha com conspiração, se é que se pode chamar de trabalho, né? Mas todo mundo que lida com a conspiração, todo mundo que acredita que existe vida em Marte, que nós não estamos sozinhos no universo, e que Marte, e que está cheio de extraterrestre em Marte, e que existem bases escondidas em Marte, começaram a pegar essa imagem e divulgar ela muito, mostrando que está aí a prova definitiva, a prova irrefutável de que existe vida em Marte. Será que é isso mesmo? Muito bem. Eles esquecem de vários pontos importantes. O primeiro é a escala. Eu estou mostrando aqui para vocês em várias escalas a imagem. Primeiro a escala geral, a escala global, que é a escala ali onde a gente pode ver a cratera Holden e o vale, os boivales. A gente não vê absolutamente nada, porque é um pedaço de rocha, na verdade, que a gente está vendo, então ela não vai aparecer. Nem na imagem de alta resolução, que a sonda MRO disponibiliza para todo mundo, você consegue ver. Nem nas imagens em 4K, 8K, em nada disso você consegue ver, a não ser que você dê um zoom muito grande nessas imagens, e aí você começa a ver aquela rocha ali. Na verdade, tudo é um problema de escala. Eles falaram que era uma torre gigantesca. Não é. Esse é um pedaço de rocha, e essa rocha em Marte tem um nome. Chama-se esferas marcianas, ou as blueberries, que os cientistas chamam. É um tipo de rocha que já foi encontrado várias vezes. O rover Opportunity já encontrou, o Curiosity já encontrou várias dessas, e aliás, até amontoados desse tipo de rocha. E esse tipo de rocha arredondado como essa é um sinal de que aquela região ali foi em algum momento da vida marciana coberta por água. A água retrabalha a rocha e cria essas rochas arredondadas. Na verdade, se você ver várias regiões dessa mesma imagem, você vai ver várias rochas até muito mais interessantes do que essa, porque essa era perdida ali num vale, ela meio que escorregou por um talude ali e ficou parada. Mas você vê amontoados dessas rochas arredondadas, dessas esferas marcianas, em vários pontos da imagem que a MRO fez dos Boivales. Então, para acabar com esse papo, para desmistificar isso de uma vez, isso que estão divulgando como sendo uma torre, como sendo uma base alienígena, como sendo a prova irrefutável de que existe vida em Marte, mais uma vez, nada mais é do que uma rocha, uma rocha num formato esférico, e ela tem esse formato pelo fato de ter sido retrabalhada pela água, pelo leito do rio, pelo leito do lago, e ela criou essa forma arredondada, coisa que a gente encontra na Terra, aos montes, e em Marte também, várias sondas, vários rovers, já encontraram esse tipo de rocha arredondada. Então, simplesmente, é um pedaço de rocha, uma esfera marciana, ou um blueberry, sinal de que aquela região ali, realmente, isso é verdade, ela teve água no passado, e que a água ali retrabalhou aquela rocha, erodiu aquela região toda, por isso que os boivales, ele é todo recortado, ele é recortado por conta da erosão causada pela água, o que sobra são rochas que são mais resistentes à erosão do que as outras. Existem rochas que são mais susceptíveis à erosão e são carregadas, existem rochas que são mais resistentes à erosão e continuam fixas ali, elas aparecem como ilhas, como montanhas, como platôs, várias coisas que eu já falei aqui no canal para vocês da formação geológica marciana. Então, nada mais é do que isso. Essa região é muito interessante, se os boivales, mesmo porque ele liga com a cratera Holden, como eu falei, a cratera Holden é uma cratera muito importante, ela já foi tida como um candidato, um local candidato a pouso de nave em Marte, a pouso de rover em Marte, mas ela não passou, aí dependendo dos critérios que eu já falei em outros vídeos para vocês, critérios de engenharia, critérios do objetivo científico, mas os boivales é muito interessante, todos os vales que ligam a grandes crateras são locais interessantes, a gente tem o Morph vales que eu já falei aqui também, temos o vales marineres, ou seja, todos esses vales são locais interessantes. Então, a rocha arredondada, o objeto, digamos, a princípio, o arredondado que foi encontrado em Marte, nada mais é do que uma esfera marciana, ou um blueberry, como chamam os geólogos. Não é nada de torre, não é nada de alienígena, não é nada de uma casa de um alienígena, ou uma base alienígena secreta, não é nada disso. E isso só é mais uma prova de que você, que fica criticando que a NASA é o capeta, igual eu falo, é o demônio, que a NASA é Illuminati, que a NASA esconde tudo, está aí. Todas as imagens da MRO estão aí, na resolução que você quiser, se você tiver espaço em disco, você baixa na resolução que você quiser e pode analisar milímetro por milímetro e tentar encontrar alguma coisa que não tem explicação, porque essa rocha arredondada, ela tem explicação, sim, uma explicação até relativamente simples e não tem nada a ver com vida alienígena e nada mais é do que algo da própria geologia marciana. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, o vídeo aí para tentar desmistificar um pouco sobre essa esfera marciana que encontraram, que nada mais é do que uma blueberry ou uma esfera marciana mesmo, é um tipo de rocha retrabalhado por água. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba, o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, deviant.com.br patreon.com barra space today apoia.se barra space today science vlogs Brasil todos os links na descrição tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!